Ah! 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 Claquete, Eduardo Ferrão e Roberta Ferrão. Cameras A, B e C, gravando 5, 4, 3, 2, 1 e... Olá, galerinha! Olá, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha maminha. Oi, galerinha! E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vim gravar um vídeo super legal com a Moela e pra vocês, né, tem que ser vídeos super divertidos. E bom, a gente veio fazer... Não escolha o presente errado. Mas não é só não escolher o presente errado. Aqui dentro das pacotes, em alguns deles, temos kits. Uns kits que vão vir com cola, uma espuminha, alguma coisa assim. Foi meu papi que preparou, ele está na produção. Dá oi, papi! Oi, papi! E bom, ele está na produção e ele que preparou esses kits. E a minha mãe, a gente ficou no meu quarto. Mas tem alguma coisa aí de errado, não tem, Duda? Sim! E um desses kits tem uma sabotagem. E a sabotagem é aquilo. O que você pegar vai ter que jogar tudo no seu slime. Independente de estragar o slime ou não, taca tudo. Verdade. Então, se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem que eu grave vídeos com a mamãe e com o papai, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super divertido, né, mãe? Isso mesmo. E vamos dar 5 segundos pra eles se inscreverem e deixarem aquele like no vídeo. Então! Já escreveu? Já deixou o like? Então você já é uma abelhinha? 11 anão! E já faz parte da família Ferrão! Então bora lá! Então, Duda, como é que a gente vai fazer? Quem começa? Então, pode começar você. Posso começar? Ai, tô com dúvida. O Duda tá tão cheio e o Dourado também, mas eu tô com medo deles tão sabotados, porque eles tão muito cheios. Eu vou no... No Prata. No Prata? Ai, meu Deus, tô nervosa. Tá bom. Ui! Tá pesado. Galerinha, olha que bonitinho! Pai, chegou azul pra cá, pra gente poder abrir aqui no meio, por favor, pra não mexer. É porque a gente não vai tocar, né, pra não mexer, nossa. Então, ó. Então, vamos abrir. Vamos não, né? Mamãe vai abrir pra gente... Ai, ai, ai. Ai, se fosse presente meu, eu já ia rasgando. Ah! O que que é? O que que é? Esculpa. 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 E cola. Olha que cola clear. Pai, chega um pouquinho pra cá. Enquanto a mamãe vai colocando... Não, vamos pôr por fim? Vamos pôr por fim. Vai separar todo o material e no final a gente monta o slime? Ok, então, galerinha, vamos fazer diferente dessa vez. Então, tá aqui o meu material. Sim, e por enquanto é o material da mamãe. Tá. Eu vou escolher o vermelhinho. Ah! Cor do amor, vermelho metalizado. Gente, eu vou abrir assim, bonitinho. O que que será que tem ali? Ai, meu Deus. Super bonitinho, né? Nossa, que consagrado. Super tranquila. O que? Não tem só um. Não tem só dois. Tá bem glitterinosa a slime dela. Não, só três. Além de glitter. Temos tintas. Uau. Tinta e glitter. Neon, é neon, gente. Mas eu tenho cola, o meu sai slime, o seu não sai. Mas o meu vai ter cor, vai ter glitter, vai ter brilho, o seu não vai ter nada. Ai, tá. Sei que. Vai, escolhe. É. Hum, qual você vai? Vou no roxo. Vamos abrir um desses juntos? E a gente tira de aquém por pra ver quem vai naquele. Pode ser? O roxo tá pesado, mas tá engraçado. Tô com medo. Eu tô com medo. Abre. Ai. Cadê? Posso tocar? Se eu fosse a botada. Posso tocar. Ai, galerinha. Não. Não pode. Nossa, tem que dividir caminhinha. Ah, gostei. Gostei e não gostei. Tinta metalizada. Tinta. Tinta. Não, é neon, mas não vai ficar... Tinta neon, mas eu queria o meu slime clear. Se eu tirei tinta... Mas eu tenho slime, você ainda não tem. Olha, ele também não vai ficar mais clear por causa da espuma. Gente... Olha, tem dois, eu já tirei dois. Eu estou decidida. Uma vai ganhar mais do que a outra. Eu estou decidida. Eu vou no azul. Tranquilo. Vamos ver. Caramba, Eduarda. Vai devagar. Quer ajuda, amiguinha? Não, amiguinha. Aqui, ó. Ah, tá. Amiguinha é bem desenvolçada, né? Cola. Ela tem slime pronto. Mais glitter. Mais glitter. Mais glitter. Mais tinta. E uma pasta de denticelinha fica dura. Então, a gente vai tirar o quê? Zerinho ou um? Zerinho ou um? Zerinho ou um? Zerinho ou um? Zerinho ou um não dá. Zerinho ou um é com três pessoas. Olha, então, pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. O que foi isso? Era tesoura, que somou e errou. É tesoura. Tesoura é dois, né? Seria tesoura? É. Seria tesoura? Quebrou? Então é seu. Espera aí. Tá feliz por quê? Não vi nada sabotado. Ah, não! É, vai ficar o sabotado pra você. Gostou ver sabotado assim de lá, hein, Duda? Você merece, filha. Põe sua blusa, vem cá. Ai, você merece, cara. Te amo. Obrigada. Vou te abrir? Pode, é seu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar tudo daqui. Porque não tinha slime nenhum. A gente queria te dar assim. Não, eu queria te dar assim. Olha aí, deixa eu lhe. Ai, deixa eu lhe. Tinha de montar. Ai, é azul. É azul. A caixa tá toda molhada de choro, hein? A caixa tá toda molhada de choro. Era. É seu. É seu. Muito bem. Quando eu vi o iPhone escrito porque tava de lado. Quando eu vi o iPhone, eu ia ganhar. Não, meu amor de Deus. Ainda bem que ele me comprou. Tipo, eu sabia que ele tava valendo. Eu nunca ia pegar ele pra mim. Você que tinha que pegar. Eu nunca sabia. Sabe o que o problema foi? O que você ia ganhar? Se sua mãe ganha, como é que eu vou fazer? Porque, tipo, eu não sabia se ela ia botar papel. É, ninguém ensinei a gente. Eu, eu, eu. A gente não botei um. Aí você vai tesoura. A gente que tesoura quebra. Vai, bate. Tipo, eu sempre boto pedra. Eu tinha que fazer você pegar isso. Você tinha que ganhar, cara. Me ficou por último. Que legal. Boa sorte. Já tem até capinha. É, você tem uma capinha. Meu Deus do céu. Ô, meu amor, você merece. Vem cá, pai. Põe sua blusa rapidinho, vai. Joga uma camiseta ali. Pega esse eu, pode tirar. Esse é tudo seu. Mãe, agora tem eu e mamãe no seu ar. Olha uma vantagem. O meu não teve uma queda igual da mãe. Deixa eu só te dar um abraço rapidinho. Deixa eu te dar um abraço rapidinho. Parabéns. Tô muito feliz. Parabéns, tá? Obrigada. Tá, senta aqui com a gente para a gente terminar o vídeo. Galerinha, ela merece, hein, galerinha. Vira pra gente aqui a câmera. Aleluia, o fone novo. O fone novo. O carregador novo. Tudo novo. Ai, eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Vem, pai. Vem terminar o vídeo com a gente. Gente, quando eu vi, porque eu tava de lado, né, eu não ia pegar o dourado de primeira, porque eu achei que tava sabotagem nele. Ai, quando o pai falou, e esse? Olha, eu não vi nenhuma sabotagem. Falei, ai, que droga, eu vou pegar a sabotagem. Aí, ele tava assim de lado, ó, escrito em azul. Assim, escrito, é, iPhone. Aí eu, não, não, amor de Deus, não acredito. Olha, sabe por que nós demos isso pra você? É um presente caro. A gente sabe que é caro. Mas graças a Deus, e a gente consegue dar esse telefone pra Duda. Mas nós demos porque a Duda merece. A Duda é uma excelente filha. A Duda só nos enche de orgulho. A Duda é a melhor aluna da sala dela. É uma das melhores alunas da sala dela. A Duda só tira notas boas. A Duda tem defeito, tem, como qualquer criança. Deixa a coisa jogada, isso e aquilo. Mas tudo que a gente pede a ela, ela faz. Ela é muito educada. Qualquer lugar que a Duda vai, a gente só tem elogios dela. Todo lugar que ela chega, no final a gente vai buscar ela. Ou no final da festa, todo mundo está elogiando que ela é uma criança educada. Que é uma criança que fala com todo mundo. Então não tem porquê. Ela vem pedindo há muito, 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 muito tempo. Gente, eu estou pedindo há muito tempo. Um celular novo. Galerinha, então isso, desculpa filha, mas isso é pra vocês também. Porque nós sabemos que o público da gente são vocês, nossas crianças, nossos inscritos. E lembrem-se, sempre respeitem o papai e a mamãe de vocês. Estudem. O que a mamãe e o papai falam, vocês escutem, obedeçam. Que é isso que é o retorno de vocês, entendeu? E se eles não tiverem condições de te dar um dia, talvez outro ele possa te dar. E também não fica chateado se eles não puderem te dar, porque você pode melhorar, um dia eles podem ter condições. Hoje é um bem material, que a gente chama, né? A gente está dando um presente pra ela, mas o nosso presente é ela. E a gente dá pra ela também muito carinho. Que é isso que a gente tenta passar pra vocês nos vídeos. Que é dar esse carinho pra vocês também. E agradecer a vocês, por vocês sempre estão assistindo a gente. E a gente espera passar sempre uma mensagem positiva pra vocês. E o celular pra Duda, ela sempre quis um celular novo? Sempre quis um celular novo. Mas ela nunca teve um celular novo. Ela nunca teve um celular novo. Gente, o meu celular, eu já ganhei vários novos. Eu sempre tive celular, porque meus pais sempre tiveram condições de me dar um. Mas, o que que acontece? Ele sempre era usado, eu nunca comprei. Usado assim. A mamãe comprava o melhor pra ela e dava pra Duda. O papai comprava o melhor pra ele e dava o pra Duda. Então sempre era usado da gente. Então é só por isso que nós demos pra ela. Nós demos também porque ela grava vídeo pra vocês. E a gente quer sempre entregar o melhor pra vocês. E pra gente entregar o melhor pra vocês, como esses dias mesmo. Ela gravou na escola dela, o retorno às aulas. Ela levou o celular pra dentro da sala, pra gravar um pouquinho dentro da sala. Então, ela teve que ficar com o meu telefone pra ela poder gravar. Ou seja, se ela tem o telefone dela, não precisa emprestar o meu. Ela tem o dela pra ela gravar. Se ela vai pra avó dela, se ela vai pra algum lugar, ela pode fazer o vlog dela lá. Não precisa esperar eu chegar pra ela começar a fazer um vlog. Então isso também ajuda no trabalho da Duda. Sim, e gente, papai vai ter um celular novo também. Não, é usado. Eu sei, mas é novo. Ah, é novo. E o próximo vídeo, vamos mostrar todos os celulares nossos. Sim, a gente tá mostrando todos os celulares. Próximo vídeo, então. Então não mostra muito o celular, não. Tampa ele. Então, esse foi o vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Obrigada por todos os likes que vocês deixaram no vídeo. Que eu fiz o papai comprar um celular novo pra mim, dizendo sim na loja da Apple, que tá aqui em cima nos cards. Nós falamos que se a Duda merecesse, vocês deixassem muitos likes pra Duda ganhar um celular novo e o que tem de mensagem no meu e-mail, no WhatsApp, no WhatsApp não, no meu e-mail, no Instagram, nas conversas, vocês mandando um tempo todo, a Duda merece, a Duda merece, dá o celular pra Duda, dá o celular pra Duda. Então foi graças a vocês que pediram pra Duda ganhar um celular novo, que hoje a Duda tem o celular novo nela. E era do jeitinho que ela queria, azul. Sim, azul, gente, azul. Pra quem não sabe, azul vem com favorito. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda e... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Vamos embora que vai chegar os dois vídeos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti